Em busca de conquistar seus clientes, o ambulante Romário precisa sempre estar atento e pronto para faturar com suas vendas. Eu vendo as trufas, graças a Deus. Isso aqui é o meu trabalho, né? É nessa luta aqui que graças a Deus eu consigo pagar minhas contas, consigo manter minha família e manter meus negócios. Mas aquele negócio é tudo dedicação, esforço, né? Que as coisas vão pra frente. Romário faz parte dos quase 100 milhões de brasileiros que estão entre as pessoas que possuem um emprego no país. Sendo de maneira formal ou informal, o objetivo de todo trabalhador é produzir e ser remunerado. Pra isso, grande maioria sai às ruas em busca de seus objetivos. Eu sou assessora de eventos, eu organizo e planejo eventos. Eu adoro. É muito bom você trabalhar com a felicidade, né? É um trabalho que eu consigo sonhar com os meus clientes. Cara, pra mim isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É uma coisa que me identifiquei desde o começo. Já trabalho nessa área já faz mais de cinco anos. Então eu gosto bastante disso que eu faço. Acordar cedo sabendo que tem emprego, isso aí. É bom demais, ué. Mas, como nem tudo são flores, o desemprego no Brasil também é uma realidade. Últimos dados divulgados pelo IBGE apontam que a taxa de desempregados no Brasil subiu para 8,6%. E entre as dificuldades também estão os trabalhadores que já se aposentaram, mas que preferem ou precisam seguir empregados. Se ficar parado não dá. Quem fica muito tempo parado acaba enferrujando. Mas, enfim, o dinheiro do trabalho é aquela história, né? O trabalhador é que move o país, né? A carga tributária no país é enorme e os trabalhadores têm que ralar para a Dedéu para conseguir, ao menos, ter o que comer e beber, né? Para todos esses que produzem com a força de seus trabalhos, um dia especial. Em 1º de maio, na próxima segunda-feira, é celebrado em todo o mundo o Dia do Trabalhador. O feriado de 1º de maio é uma referência aos trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, que em 1886, realizaram uma greve geral. Na ocasião, eles cobraram melhorias do sistema de trabalho e as condições precárias em que eram submetidos. No Brasil, em 1917, houve algo similar, mas apenas em 1924, há 99 anos atrás, que a data, de fato, se tornou feriado nacional. Eu acredito que quando você faz o que você gosta, é mais fácil, mas não é porque você gosta que é fácil de fazer. Se você parar uma pessoa que não está trabalhando, você pode ter certeza que você vai ouvir da boca dela, não as palavras muito boas. É só desânimo, porque ela está ali louca, querendo trabalhar, tem conta para pagar. Então, o trabalho é tudo.